Quando tudo, perante os senhores, te vejo E todo o teu ser, ele controla Com o sol entrando, vai viver E o Senhor tem poder Quando tudo, perante os senhores Eu quero orar para você que hoje quer Se comprometer mais com essa palavra Venha aqui a frente, eu quero lá com você Ele quer se comprometer mais com essa palavra Não tenha vergonha nenhuma, eu digo assim Eu preciso, Senhor, fazer que essa palavra crie raízes dentro de mim Tem alguém essa noite que está afastado Por algum motivo está fraco na fé e quer voltar para Jesus Levante a mão onde você está Se tem alguém afastado da igreja E quer reconciliar com Jesus Levante a sua mão e quer orar por você Tem alguém que quer aceitar a Jesus Ou reconciliar com Jesus Ou reconciliar com Cristo Manifeste com a sua mão e quer orar por você Levante a sua mão e quer orar por você Eu tenho uma desculpa Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Deus tem uma hora da sua vida Se comprometa a uma palavra E a gente chamo Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Você vai aproveitar hoje com Jesus Eu disse a Deus Você está na igreja 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 Eu cuido que tu E quem vai chorar Ele quer de você Para a razão Espírito Santo quer de você Eu cuido de tu Espírito Santo é de você Criar radicalidade E você vem Não dá mais para ficar na beira No caminho vem Sai do livro irmão Deus tem uma obra grande para tua vida Apesar Está faltando mais compromisso Apesar Está faltando você Apesar 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 Deus tem progresso sobre a tua vida. E Ele aceita esse teu passo de fé. Não é de hoje que o teu coração sai o que é. Até em sonhos eu tenho que te mostrar. Que esse é o meu, que esse é o meu, que esse é o meu, que a minha promessa sobre a tua vida é igreja. A minha palavra vai rezar em ti. E começa uma nova história na tua glória. Assim diz o Senhor, começa. Tu serás o agente de milagre na tua família. Abra tua mão, meu eixo de praça, que eu coloquei cada dia. Abra tua mão, que eu tarei sabedoria. Recebe! Irmão, levanta a mão da glória e forte. Tem criança ajoelhada aqui chorando. Levante a mão. Levanta a mão, crente da glória. Agora eu entendo tanto que eu tenho de glória. Eu tô chegando aqui, eu me derrubo a alguém. Pra dizer pra você que a palavra de Deus é de poder. Lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Lança a rede. O seu amor é bom. O seu amor é bom. E eu me derrubo a alguém. Só que o seu amor é bom. Aliva, 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 aliva. E salve, aliva, aliva. Vem cantar a cheira da paz. A minha palavra é de Deus. A minha palavra é de Deus. A minha palavra é de Deus. O seu amor é bom. Deus é Deus que quer Deus é Deus que quer Ele me amou Ele me ama Ele me amou 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 Amém. 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 junto com a sua digníssima esposa, seu filho, que você seja louvado, obrigado por estar conosco, também o pastor Paulo, do Alvaro, junto com a sua esposa, também o pessoal da Vila Garcia, Deus abençoe, aos irmãos, das irmãs, dos apartamentos, como é que é conosco, nessa noite, Deus seja louvado, pela vida, de cada irmão, de cada sol, Deus abençoe, até os nossos visitantes, sejam sempre bem-vindos, e amanhã, nós estaremos novamente, ouvindo a poderosa palavra de Deus, e assim Deus, se fez, se faz, e se para sempre presente, porque a sua palavra, nunca, jamais, voltará para a vida, Deus abençoe a todos, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, ao departamento, aos homens, na Itaguarda, amém, está tendo ali, uma, uma cantina abençoada, quatro salgados, por dez reais, também tem churros, que solam, que caixinha, depois aí terminando, seja ali abençoado, e abençoe, o departamento, de manhã, às minhas manhã, às dezenove horas, o nosso comércio, também o nosso culto, o que vai ser, contamos aí, entre todos os nossos irmãos, e irmãs, em Cristo Jesus, você que pode, estenda as nossas mãos, para cá, vamos entrar, a dança, a orçólica, esperar um pouquinho, as crianças, ali se comportarem, para nós, ter um ato de reverência, segura as crianças, aí por gentileza, o culto, tem que sempre, começar com ordem, terminar com decência, que o grande amor, de Deus Pai, e a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as mais ricas, consolação, do querido Espírito Santo, sejam com todos nós, e juntos dizemos, Amém, e se Deus, é por nós, quem será, contra nós, ninguém, Amém, Jardim Boaçu, unidos em Cristo, para fazermos mais, unidos em Cristo, para fazermos mais, Amém, Deus abençoe a todos, uma noite de paz, em nome de Jesus.